Desde 1984, o polo aquático do Brasil não disputa uma Olimpíada e um herdeiro daquela geração sonha ajudar numa volta em grande estilo nas piscinas do Rio em 2016. Uma família unida pela música. Só que o som que eles mais ouvem é este. A paixão pelo polo aquático começou com o pai e as lembranças estão guardadas até hoje. André Nicolas foi goleiro na Olimpíada de Los Angeles, última vez em que o polo aquático brasileiro esteve nos jogos. Bernardo não acompanhou essa fase. Quando nasceu, André já tinha deixado o polo aquático. Mesmo assim escolheu trilhar o caminho do pai. Entrou para a escolinha aos 10 anos, mas no início não gostou do polo aquático. Foi um amigo meu da escola, ele começou a jogar e começou a me chamar para voltar. E o pessoal começou a querer me botar no gol por causa do meu pai. Eu não queria ir para o gol, eu queria jogar na linha. Hoje aos 17, é goleiro da seleção brasileira juvenil e agarra também em três categorias pelo Flamengo. Juvenil, juniores e adulto. E o paizão está sempre ali por perto, ajudando na preparação do filho. Tem um pai que, em casa, que está todo dia, diariamente, conversando com ele sobre o polo aquático, falando sobre o que foi o esporte, o que é a experiência dentro das competições internacionais. É ótimo tê-lo, depois do trabalho dele, como advogado, vem para o clube, cai na piscina e fica orientando o filho dentro d'água. Durante um período faz um tipo de treinamento, às vezes com elástico, às vezes com peso, às vezes com bola de peso, às vezes com chute a gol. A mesma coisa que ele treina, eu treino. Eu treino como um goleiro qualquer também, ali junto. Em dezembro, Bernardo vai disputar o Mundial Sub-18 na Austrália. E no ano que vem, participa do Campeonato Júnior Olímpico nos Estados Unidos. Tudo isso é só uma pequena preparação para o grande sonho. Treino pensando que tem que ser igual a ele, ir para a Olimpíada e honrar a família. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto